Ui! Ó, representando, né? E aí você apanhou aí, não. Não, não apanhou aí, não. Para, Vaxi! Eu achei demais. Para. Aí eu fiz umas pintinhas pra ser junina. Aí deu sardas. Ai, ai. Vamos começar? O dente você não pintou o dente? Então, mas não, melhor não. Não é chique, não? Eu fiz até um bigodinho, até pintei mais de preto meu bigode. Cadu, vamos começar? Vamos começar? Falando das best friends. Não, das coleguinhas, né, meu bem? As coleguinhas. Coleguinhas. Elas estavam juntas fazendo foto. Judite. Não, mas são outras coleguinhas. Como assim, né? Não são essas, não. Ah, não. Não, não. Não são essas, não. Não, são as irmãs, não. A gente vai mostrar quem que é. Elas podem substituir as coleguinhas? Pode. Pode. Mas não sei se tem o mesmo talento, não. A gente tá falando... É, mas é porque, assim, de um lado eu sei que tem talento pra cantar, que é a Anitta. Sim, sim, sim. Do outro lado é a influenciadora, a Faraf era a GK. Ah, entendi. Ah, entendi. Simone e Simara, de um lado... Não, Anitta e GK, olha. Vaxi tá tão linguaruda. Nossa, tô tentando contextualizar. E aí, Cadu, o que você achou? Dá pra formar uma dupla aí? Eu acho que dá pra formar uma dupla, sim. E vamos falar delas, né? Que, assim, mais que amigas, friends. Elas foram com o mesmo look. Look avaliado de cada uma, sem as joias, 35 mil. Ah, elas combinaram de ir com o mesmo look? Combinado, gente. É um look de uma marca super famosa. Porque é isso, né, gente? Elas não são ricas mais, né? Elas são milionárias, né? Rico tá aqui, a gente. Ô, Cadu, que conta o negócio? Oi, Judite. O que você acha dessa tanga chegando lá na axila? Então, é uma coisa da tanga chegando... Não dá? Não dá. Do que chegando na axila, gente? A tanga aqui, ó. A tanga. A tanga? A alcinha. Mas aí, Judite, é uma coisa meio festa junina com funk. Acho que a Anitta deu uma misturada aí. Tanto ela como a Jiquê, entendeu? Por isso que tem elementos juninos, ó lá. O xadrez, o chapéu, a franja, a bota, né? Mas também traz um elemento do funk também. Tem um nozinho na camisa? Tem, não. Então eu não gostei. A bacia é do nó da camisa. É, gente, nó na camisa. Isso é junino, né? Como é que é uma festa junina sem o nozinho na camisa? Eu não entendo isso, não, gente. Mas nó na camisa é abadá, né, não? Ai, gente. É outro nozinho. Gente, é outro nozinho. Ah, não, vou até morder. Desculpa. É outra coisa, amigo. Tá bom, docinho? Tá ótimo. Eu posso continuar aqui? Pode continuar. Deixa eu só falar um negócio. Primeiramente, muito bem-vindo, David. É a minha primeira participação com ele aqui. É mesmo, nem cadu. A gente é amigo há muito tempo, viu, meu amigo? Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Gente, outro detalhe. O Dan não tá desempregado. Tá aqui na TV Panaríba. Não tá, ele tá por aí, viu? Um beijo, Dan. Tá tudo certo. Vamos continuar? Vamos. Vamos continuar falando do Arraia da Anitta. No Arraia da Anitta, a Juliette também foi com o look... Ele também deu o que falar, esse Arraia da Anitta. ...dudamos um pouco mais raiz. Eu acho que esse vai agradar a Basti. Eu adorei. Esse é junino. Esse é muito junino. Esse é um clássico. Eu adorei. Eu tô tentando ver o cabelo dela. Ai, põe aqui atrás pra mim também. Põe aqui, gente, pra baixo te ver. Não tá conseguindo ver o cabelo. Abaixei pra todos os 30, ela não consegue enxergar mais. Não. Olha lá, gente, viu? Mas tá com um cabelo solto, ó. Um cabelão solto, bem Juliette. Não, é só um lacinho. Tá linda. Tá linda, tá bem característico. Hoje eu não vim pra descer além de ninguém, só vim pra falar sobre a festa de unido que já tá aí, ó. Já no finzinho já. Ela tá parecendo uma bala de coco, né? Linda, um balão. Mas tá linda, linda a Juliette. Tá linda. A Juliette que vem com esse ar, né? Do destino, né? Ela teve recentemente lá no São João, né? Sim. Mas assim, ela tá maravilhosa na festa da Anitta. Detalhe, essa festa da Anitta, gente, nem no outro dia a Anitta lembrou quem foi. Meu Deus. Ainda bem que tem a amiga Juliette, né? Mas que é tão batizada. Foi essa festa que o namorado dela foi destelado? Não. Não. Não, não. Esse eu vou contar amanhã. Esse é lá em Portuga. Calma, calma. Vamos continuar na festa, Junina, que também teve uma outra apresentadora, a Angélica. Que mostrou o pintão. Opa! Opa, pastir. É o pintão na perna. Pastir. Não, não, não. Não é uma pinta? Sim. Ela tampou. Então, ela tem uma pinta na perna, ponto. Tampou, gente. E aí a pergunta que eu não quero calar. A Angélica acertou ou não nesse look? Eu não gostei, não. Não, eu acho que a Angélica não acertou. Porque ela não tá nada, Judite, ela não tá nada, Junino. Ela pegou um vestido de uma marca super, de um vestilista super famoso, vestido caro esse, não vou falar aqui o valor, porque senão eu vou estar falando besteira. Mas assim, ela tá parecendo que ela tá indo pra casa da sogra, sabe, num domingo. Ou seja, sem graça. Sem graça. Sem graça. Forçada. Porque obrigada. Tá parecendo atriz, personagem de época. Você sabe o que ela podia ter feito? Ter encurtado esse vestido, porque a Angélica é um black malha todos os dias. E mostrada a pinta, tá, Basti? Mostrada a pinta e ter colocado um saiote por baixo pra dar aquele volume, porque ela é magra, né? E assim, ter posto um lacinho aqui, assim, representando. Não, esse aí pra mim, ó, esse pra mim é o Junina Ricas, sabe assim, Junina Ricas? Entendi. Ah, não, muito ruim. Entendi. Péssima, Angélica. Eu queria que ela mostrasse a pinta com volume. Também acho. Isso. A minha saia. Isso. A pinta com volume que é a saia. Isso mesmo, Basti. Entendi. E aí a pinta cresce. Posso, Dinger? Posso seguir o fluxo, ó? Vamos continuar. A dona Edna vai caindo aqui, ó. Aí, dona Edna. Saudade, dona Edna. Um beijo. Quem também apareceu aí com o estilo Junino foi o jogador Neymar e a Bruna Biancardi. Ai, gente. Hoje, quando eu tava falando com a Mariana lá na redação, eu falo assim, eu amo esse casal, porque eu achei que era Marquezine. Ai, depois que eu desconfiei. Não, parece muito, muito. Quase a fase de confundir já passou. Não, gente. A roupa dele é capa dele. Eu não entendo, não, mas eu posso dar minha opinião? Por favor, deixa o opinião. Não ficou parecendo aqueles jogos de sofá que você compra, que vem duas poltroninhas? Tudo igual a estampa? Tudo igual. Tá ficando um negócio assim, meu olho embaralha. Eu acho que é mais uma capa de botijão de gás esportino. Meu Deus do céu. Não, detalhe. Sabe o que parece ainda? O quê? Parece, aqui sabe aqueles panos que a gente leva pra piquenique? Ah, isso que é lindo. Não, e ele tem uma cor específica que geralmente sempre... Aqui, nada na época. Aqui, ó, sempre é o vermelho. Só que eu acho que eles erraram. Foram no marrom. É, eles foram no marrom. Uma coisa quase televisão. Parece lá mesmo, tem também um cobertor também. Parece. Não parece que a gente vê em casa de vó? A vó acho que tá sempre na casa da sogra, né? Lá na fazenda. Parece mesmo. E parece que eles pegaram lá do sofá da sogra e deram uma customizada. Primeiro que eu achei assim... Isso, porque ele não tava aqui pra falar mal de ninguém. Primeiro que eu achei cafona. Nossa, eu não tava aqui pra falar mal de ninguém. Cafona é pesado. Não, gente, combinar é um negócio muito cafona. Se fosse igual assim, a Anitta GK tava cafona, mais ou menos. Mas assim, o look tava assim, o look tinha representado, né? Tinha umas coisas lá, mas os dois parecendo assim, não, não dá. E assim, sem contar assim, ele quer que pareça mais. Já pegou uma Bruna que parece com a outra Bruna. Para! Põe o mel na sua roupa e a água que tá acabando. Acabou, acabou, acabou. Nossa. Você volta mais, né? Parei. Mas você volta? Parei, volto.